Na tarde de terça-feira, eu fui roçar o campo do Galeão, porque vai ter um evento esse final de semana de encontro de carro antigo e camping, área de camping para o pessoal que vem para o evento. Chegando lá, eu me deparei com as portas do depósito onde a gente guarda o trator ali arrombadas. Mas cheguei lá, entrei dentro, vi que não faltava nada. Então tá bom, cheguei só arrebentado para roubar a vida, que não tinha algo de muito valor deixado assim mesmo. Mas quando cheguei dentro do campo, o pedreiro falou para mim que lá atrás não tinha energia, ele precisava ligar a bitoneira, se tinha algum outro lugar que tinha energia. Se não, lá atrás tem, se não tiver, porque roubaram. Aí fui lá atrás junto com ele, chegou lá e mostrou que a porta do transformador, lá onde fica o painel, o relógio tinha sido arrombada. Aí no que eu vi, eu vi que tinha roubado a fiação, cortado tudo, soltado os parafusos. E puxaram desde o painel da parede do vestiário, onde fica o quadro de luz, até no relógio dentro da casinha. Levaram a fiação toda. E aí E aí E aí Amém.